É aqui no celular que eu vi os números, tá vendo? Seus vídeos estão baixando de visualizações. Significa que você tem que fazer alguma coisa, mas não aquilo que você fez ontem de noite. Eu tive que abrir porta, janela pra você sair, porque eu não suportei você dentro de casa. Você não quer mais ir pra pia. Você inventou pia, as pessoas gostaram, você desinventou. Agora aí, ó. Agora a gente tá aqui conversando e você tá aqui olhando aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Matias, 30%. Melri, 70%. Mateus, zero. Não quer participar. Mas por que não quer participar? Mas, ó, você baixando aqui o gráfico. Tá vendo? Significa que se a gente sair daqui pra uma melhor, talvez você vire. Sabe o que? Empregado da casa. Você vai ser o empregado. Quem vai servir a ração é você. O último a comer é você. Porque eu vou ter que priorizar a galera que tá botando a comida em casa, que tá dando visualização. É. E eu vou ter que fazer isso. Tá vendo? Pra ser ao vivo, é isso. Você tá vendo? Então, bora trabalhar? Bora pra pia? É. Bora pra pia trabalhar, vem. Vem, Matias. Pra pia trabalhar. Você é o primeiro a acordar. Vem, Matias. Já tô no banheiro esperando. Tirar a camisa. Pia. Olha aqui. Bora pra pia. Fazer vídeo. Inventar texto. É isso mesmo. Porque se você continuar como você tá, querido, você tá indo abaixo. No TikTok tá estagnado. Até seguidores deixando de seguir. Porque não tem mais gato em pia nenhuma. Não tem pia e não tem gato. O Instagram não sai daquilo. Para o Instagram. No Facebook só entra gente de treta. Eu brigo, a pessoa sai. Porque eu não vou engolir tudo. Porque eu não sou idiota pra ficar engolindo. Porque as pessoas que estão lá, não sei aonde, querem me dizer e querem que eu engula. Eu não engulo. Eu respondo. Então, pronto. Então, só tem mesmo o Instagram. O YouTube. Que cresce. Cresce muito. Mas eu desconfio que o YouTube é Melri. As pessoas do YouTube gostam mais de Melri. Entendeu? E tudo porque você não quer ficar mais em pia. Que as pessoas ficam me cobrando. Cadê o cara da pia? Cadê o irmão da pia? O irmão da pia não quer. E quem é o primeiro a querer sachê é você. O primeiro que quer sachê é você. Porque bota a comida e você fica olhando pra mim pra eu botar o sachê. Então, ó. Pia. Pia de manhã cedo. Argumento, ó. Balé lá, ó. Filosofia pra segurar, ó. E você só no sorrisão e no bracinho aí. E vamos nessa porque a gente precisa comprar ração. Precisa comprar sachê, meu filho. Você viu lá quando eu mostrei o gráfico e você não tá bem. Então é isso. E não custa nada. Uma coisa que entrou na pia, ficou na pia. Entendeu? Bateu o papinho. Ó. Cinco minutinhos de papinho. As seguidoras te amam. Mandam tudo pra você. Ração, pacote de ração. Se precisar de um remédio, se precisar de um livro, um caderno. Manda. Então, não tem o que dizer. São pessoas boas são que estão do outro lado. Então você tem que fazer a sua parte de entreter elas também. É. E quem tem que fazer isso é você, Melri e Mateus. Que não quer mais subir de corda. A corda tá lá. A corda tá lá toda chorando, toda amarrada, enrolada. Porque ele não quer mais. Daqui a pouco você vai abandonar a pia. Melri é aquela graciosidade, aquela coisa. Mas Melri é dramática. A gente convive com o drama de Melri. Desde casa a gente sabe como Melri é. Entendeu? Então é isso. Então ou vocês fazem seus papéis ou eu vou ter que ir pra rua pegar mais três pra renovar o estoque. Viu? E a questão de um mês. Tá todo mundo de novo digital. Entendeu? Vire cara pra mim. Vire cara pra mim. Porque eu sei que tá virando a cara pra mim porque eu tô falando. Mas eu tô dizendo a verdade. Eu não tô contando mentira. Tô contando verdade. Ninguém gosta de ouvir a verdade ainda mais de manhã. Ainda mais você que não gosta de ouvir nada. Que você não gosta de ouvir nada. Você quando eu começo a falar com você. Ontem mesmo eu abri porta pra você sair. Que você tava demais dentro de casa. Eu vá pra rua. Vá. Você não quer... Voltou com uma pulga. Uma unidade de pulga. Uma. E essa pulga tá aqui dentro de casa porque eu tentei matar. Ela pulou. Ou seja, que festa essa pulga não vai fazer aqui com vocês três? Hein? Quem trouxe a pulga? Quem foi lá embaixo e trouxe a pulga pra cá pra cima? Foi você. Foi você, viu? Então bora rever aí conceitos, viu? Vire, vire. Todo mundo vendo aí você virado de costas, ó. Quando a gente fala as coisas, quem é Matias? Agora queira Matias. Matias é lindo. Matias é lindo. Aí Matias vira as costas quando a gente fala. Eu vou virar pra cá? Eu vou parar de falar e ele vira. Viu? Acabou? Ele agora vai virar, ó. Ó. Como ele é sensívelzinho, orgulhoso. Tá vendo quem é? Hum? Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer, viu Matias? Sua ração tá garantida a meu PF, não. Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer. Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer. Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer. Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer. Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer. Eu vou tomar bebê o que eu tenho que fazer.